E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal! Então, hoje eu vim mostrar a vocês como fazer uma maquiagem típica pra você ir pro Happy Holly. Ah Jéssica, por que você tá fazendo isso agora? Porque o Happy Holly já passou. Assim, quem mora em Fortaleza sabe que aqui vai ter a segunda temporada de Happy Holly. Então, eu vim mostrar pra vocês uma maquiagem super legal. Ah Jéssica, mas eles vão sujar lá. Onde você sujar, querida? Tem que tirar foto, não é não? Eu vou maquiada com certeza, então eu espero que vocês vão lá também. Porque a gente precisa tirar muitas fotos. Então, o que você vai precisar? De um pó, óbvio. Eu não tenho aquelas maquiagens profissionais. Uou, a maquiadora! Olha, tô dando uma de bloguezinha aqui e sei que não tem quase nada. Então, você precisa ter um pó. Um pó que combinam com o seu rosto, esse aqui combinam comigo. Esse daqui, que é tipo um... Eu uso ele pra tirar minha olheira, porque minha olheira é muito linda, sabe? Assim, e ela tem que ser cobrida pra ninguém ver. Porque é muita lindeza, mentira. Temos aqui... Eu tenho três tipos, né? Três tipos? Não. Quatro tipos de rímel. Tá? Tem um que veio na maquiagem paraguai. Tem esse daqui que tá mordido, não liguem, gente. Não liguem. Temos esse daqui, esse rímel, que ele me ajuda pra caramba. Ele é muito bom. E tem esse que dá volume aos rímelos. Ele também é sujo, mas ele é muito bom. E tem esse batom aqui, que a cor dele é essa. É tipo marrom claro, sei lá. Tipo isso. E temos um lápis de olho preto. Tá? Dois pincéis. Um grande ou pequeno. Eu não tenho muita preferência de pincéis tipo... Ah, esse eu vou passar no olho. Esse eu vou passar só no roxo. Esse daqui, não. Eu uso pra qualquer coisa. E também temos esse daqui para colocar a sombra. Olha, gente, esse eu... Oi! Temos pra colocar a sombra. Aqui temos mais pó e blush. E também aquele negócio de contorno. Eu vou usar como contorno. Temos batons aqui também. Só que eu não sou muito a chegar nesses batons. Então eu vou usar aqui. Primeiro nós temos que passar o pó. Temos aqui o pó. A cor do meu pó, ele é bege médio. Bege médio. E esse daqui também é um bege médio. Muito bom. Combina com o meu rosto. Aqui vai aparecer que eu tô mais branca. Mas na verdade eu não tô. Sempre a câmera aumenta mais assim o volume do seu rosto. Volume não, vamos dizer assim... Iluminação. Pronto. Então vamos lá passar. Você passa o jeito que você quiser, né? Porque... Porque é você. Você é você. Você é você. Eu não tenho o espelho aqui. Você sabe muito bem que eu tô no meu quarto. Eu tô com a minha mãe. Se sente, se sente, se sente. Tá parecendo que eu tô muito branca. Pronto. Parece que eu tô muito branca. Mas na verdade não. Eu já me enganei muitas vezes. Eu passando um pó no meu celular. Que que é isso? É... Eu já me enganei muito passando pó. É... Olhando pro celular. E branqueia muito. Principalmente quando é na câmera original pra tirar foto. Porque assim, é bem diferente, sabe? Pra tirar foto e pra... Pra filmar. É bem diferente. Porque pra tirar foto ali tem tipo um efeito que deixa você mais fino que não sei o que. E eu tiro esse efeito, mas mesmo assim fica um pouco. Aí confunde. Agora... Vamos pra esse daqui. Esse daqui eu tiro... Ele parece que é um pó. Eu vou passar no rosto. Não sei se ele é. Mas eu uso... Ele é bem cremosinho. Eu uso ele pra tirar a minha olheira. Sabe? Eu acho melhor. Aqui temos o pózinho dele. Só fazer assim. Pronto. Agora... Vamos para... O lápis de olho. Tem gente que passa só aqui. Tipo... Aqui embaixo. Só que eu... Olha a unha dessa... Eu peguei o lápis errado. Bom. Pronto, gente. Voltei. Me aproximei mais, tá? Tá. Ah, e antes de continuar. Eu esqueci de avisar a vocês que... Eu vou mostrar meu look. Meu Deus. Agora que eu... Eu fui pra guerra e não chamei vocês. Não deixar assim porque nós é vida louca. Então... Eu tava... Eu tava continuando. Sim. Eu vou mostrar meu look pra vocês que eu vou pro Happy Holly. E sim, vai ter vlog. Primeira. E espero que vocês gostem, né? Então vamos lá continuar. Agora, olha só. Já passei aqui. E agora vamos para o rímel. Agora vamos lá. Como eu consigo... Como eu passo ele? É bem rápido. Ou é bem fácil, quer dizer. Mas vamos pra esse daqui que ajuda a crescimento. Ele ajuda... Ele é muito bom. Tira essa parte... Essa sujeirinha que fica aqui. Tipo a tintazinha. Passar ele embaixo. Eu não gosto muito de passar ele embaixo. Mas... Agora vamos continuar. Ah, meu cabelo tá preso. Tá estranho, mas... E agora... Vamos para a sombra. A sombra eu não gosto muito de usar. Porque eu acho que não destaca muito o meu olho. Sei lá. Não gosto muito. Mas eu vou usar. Óbvio. Porque eu quero... Então vamos lá. Eu tava abrindo do lado errado, gente. Eu sou muito retardada. Passar. Tá. Entre três camadas eu já mostrei pra vocês, né? Então... Aqui. Nós vamos passar uma cor... Uma cor... Eu gosto de cor escura. Mas como vai ficar muito estranho... Eu acho que eu vou passar esse daqui. Sim. Dá pra passar sim, tá gente? Peraí. Deixa eu tirar esse flash. Dá pra passar sim. Esse branco aqui, tá? Dá pra passar e pronto. Eu vou passar com o dedo meu que eu sou vida louca. Só falta o batom. É, só falta o batom. Como eu vou mostrar pra vocês, meu batom é esse. A cor dele. Esse daqui eu nunca vi na minha vida. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá pra mostrar. Eu vou deixar aqui o nome, tá? Dele. E eu... Vamos lá passar ele. Peraí. Ele não é muito aqueles batom mate também. Eu acho que ele não tá na moda. Olha só. Ele é tipo um gloss, mas ele tem cor sim. Óbvio. E assim. E pra ela ficar mais bonita, não ficar uma bosta assim, né? Eu vou soltar meu cabelo. Então, gente. Eu tô assim agora. Claro que eu vou estar com o cabelo melhor. Tá? Mas... É assim. Gente, eu não vou mostrar meu look. Eu vou deixar minha foto aqui do meu lado... Porque ele tá limpo, né? Óbvio. E eu vesti ele quando eu cheguei, quando eu terminei a compra. Cheguei em casa e vesti e tirei a foto. E tá aqui. É esse look com essa maquiagem que tá bem... Bem normal. Bom, como eu tava dizendo... É... Então, eu acho que essa maquiagem... Ela é normal. Não é muito nem profissional. Não é muito nem... Como eu posso dizer... Não é muito nem brega. Eu acho ela normal e bonita. Combinou comigo... Não sei se combina com vocês também. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se você gostou desse seu gostei que me ajuda muito. E minhas redes sociais vão estar aqui do lado. Tá? E... É isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.